E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer o sistema do nosso amigo Fábio Henrique de Sorocaba, lá em São Paulo, e ele vai apresentar para vocês o sistema dele, que funciona em 24V, com carregamento em 12, sistema com 0% de desbalanceamento no seu banco de baterias. Um sistema aí, com 4 placas de 280W, um belo inversor, automação, e quando ele apresentar o sistema, nós vamos aqui voltar e fazer alguns comentários técnicos sobre o sistema dele, sobre vantagens e desvantagens desse sistema, que é o uso em 24V, carregamento individual em 12V, vamos trazer um detalhe sobre automação dele e outros detalhezinhos técnicos que vai ajudar você a entender e usar também no seu sistema. Após a vinheta, conheça o belo sistema do nosso amigo. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, para receber as notificações quando o vídeo subir e participar do Salve com a galera, gostando aí da galeria de nossas vídeos, aulas sobre energia solar, off-grid, aulas gratuitas, não vendendo os cursinhos. Gostando? Taca o like, taca, 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 taca o like! Fala pessoal do canal aí do Tarciso Simone. Então, eu terminei de fazer a instalação do meu sistema e eu queria agradecer, entendeu, o Tarciso aí, por ter dado uma força, é, porque eu vi vários vídeos dele no canal dele e consegui bastante informação que, para mim, foi de grande importância e me ajudou bastante para poder montar esse sistema. Mesmo com um pouco conhecimento que eu tinha, agreguei muito mais informações. Vou estar apresentando para vocês o funcionamento do meu sistema. É, eu tenho quatro placas de 280 watts lá em cima, aí faço a descida delas por aqui, passo, é, duas placas associadas, né, no caso aqui, duas aqui. Então, fica sendo duas placas de 280 watts aqui, duas placas de 280 watts aqui. É, faz o carregamento, é, em 12 volts. Então, o que acontece? Eu carrego uma bateria com 12 volts e a outra bateria, eu também carrego com 12 volts. As duas baterias. Tenho duas baterias de 240 amperes cada uma. Elas estão ligadas em série e eu estou somando elas, né, a voltagem e eu alimento um inversor de 24 volts. Então, eu carrego em 12 e faço o consumo de 24. Que aí, assim, eu achei que fosse bem melhor, né, para poder não botar o equalizador de bateria. Eu achei que seria mais vantajoso fazer desse jeito. É, esse inversor aqui é o inversor da Eperger. É, de 2.000 watts contínuo e pico de 4. Então, ele tem saída 220 volts. Já está aqui com o sistema de proteção que eu botei também. É, faço a medição do quilowatt utilizado, né, na energia solar para saber quanto que eu já economizei. E passa, né, nesse sistema aqui também o disjuntor, né, do sistema solar é esse daqui. E aqui é o da CPFL, no caso a companhia de energia aqui local de Sorocaba. É, aqui eu tenho um contator para poder, né, passar tanto para a energia solar quanto para a da concessionária. Tenho dois dispositivos de proteção de surto, é, para ter proteção na linha, né, tem uma barra de aterramento só para esse tipo de sistema, no caso, na energia solar, né. Deixei separado esse aterramento. E faço uso dessa placa de automação também, que essa placa de automação está ligada no 220 e 12 volts, né, alimentada por 12. E esse, na hora que eu reliar, é, automaticamente manda 220 para o contator. Então, esse inversor fica sempre ligado. Mas quando a voltagem da bateria baixa, ele altera sozinho, né, para a companhia de energia. Então, eu evito, assim, na verdade eu não preciso ficar de ligando e ligando o inversor. Fica o tempo inteiro ligado. Então, acredito eu, né, que deve durar bastante, assim, o tempo de vida, né, do inversor. Meu sistema, basicamente, é esse daí. Hoje está fazendo só o bom. Está com a máquina de lavar ligado lá, ó. Está tendo um consumo até, né, de 500, 400 watts de consumo. Mas o normal aqui é estar numa média de 120 watts, que é a geladeira e alguns componentes lá embaixo. No caso, o DVD, né, aparelho, o robotício e TV, Smart TV. Ele acionou a Vintuim agora, tá vendo? É só acima de 400, se eu não me engano. Mas também é muito recente. Eu instalei, tem dois dias. E eu gostei bastante da configuração dele, desse inversor aqui, ó. Mostra a voltagem das duas baterias que eu tenho ligado. Mostra a voltagem de saída, né. Mostra a amperagem que está sendo consumida. E a quantidade de watts utilizada. Então, se eu fosse falar, eu nem precisava desse carinha aqui, ó. Mas como eu ampliei o projeto, porque no projeto era pra fazer uma coisa bem menor. Seria com duas placas somente. Só que como eu fui ganhando conhecimento, vendo vídeos do canal do Tarcísio, e aprofundei bastante informação, eu consegui. Eu falei, não, vou fazer o seguinte. Vou botar a casa toda e vou tirar somente o chuveiro. E com esse sistema solar, eu já estou conseguindo, já, praticamente, fazer o uso da casa inteira. Tirando o chuveiro, claro, né. Que o consumo do chuveiro é muito, muito alto. E está saindo muito bem. E esse daí é o meu sistema. Eu mostro aqui pra pessoal, vê, ó. Esse é o meu sistema, já está funcionando já. Hoje está tendo uma geração de energia muito boa também, porque está sem nuvem alguma no céu. Está descendo aqui 59 volts da placa. Como eu estou fazendo consumo lá embaixo, aumentou bastante aqui, ó. Porque estava em flutuação, eu acredito. Agora está carregando já a bateria, ao mesmo tempo que está sendo consumida. E dos dois controladores, um está aquecendo mais do que o outro. Mas eu acredito que seja o normal. Esse controlador arma a ventoinha mais rápido do que esse. E é isso aí, pessoal. Esse daí é o meu sistema. É... É... Solar. É um sistema, por exemplo, assim, do meu ver, básico. Apesar de ser meio complexo em relação às ligações elétricas, né. Mas é para uma casa pequena também, que tem um consumo de 100, 720, 130 kilowatts hora no mês, eu acho. É... Meu consumo não é tão grande. E acredito eu que... Que vai me suprir o consumo mensal de energia. E agora voltamos para a fase de energia. Vamos fazer alguns comentários aí sobre o sistema do amigo. Gostaram do sistema dele? Bacana também essa visão aérea. Mas vamos lá para alguns pontos. O sistema dele, composta aí por quatro placas de 280 watts. Ele fez um arranjo aí de 560 watts por controlador. Ou seja, sistema em 24, carregamento por 12 volts. Como os amigos já viram aqui no canal, vou deixar um card aqui. Eu já expliquei sobre esse sistema. Nós temos aí as baterias em série, em 24 volts, ligadas ao inversor. Porém, cada controlador ligado individualmente a uma bateria. Ou seja, mandando 12 volts para cada bateria. Vai string de placas. Duas placas entrando em um controlador, mandando 12 volts. Outra string de placas montada aí no segundo controlador, mandando para outra bateria. E aí, vem a carga individual das baterias. Elas vão estar sempre ali com a mesma tensão programada no controlador. Não vai ter essa questão do desbalanceamento, porque ela vai estar sempre ali as duas com a mesma tensãozinha do controlador. E mandando 24 volts. Qual é a vantagem? Principal vantagem? Não tem o desbalanceamento no banco de baterias. A desvantagem é a limitação da potência. Basta você multiplicar isso. Eu vou ter um controlador de 60 amperes. Em 12 volts, você vai ter 60. Vezes 12 volts, vai achar potência em watts. Máximo que você vai conseguir botar de placas nesse controlador. No outro também, 12 volts, você recebeu aí as placas, dividiu 60 amperes, multiplicou 60 amperes. Vezes a tensão do banco, você tem a potência em watts desse outro controlador. Se você usar o controlador, um controlador só em 24 volts, você ia multiplicar a corrente, 60 amperes, vezes os 24. E aí, você teria o dobro de potência em placas. Como você está utilizando aí em 12, a tensão menor, você está limitando a potência de cada controlador. Para aumentar a potência aí de carga no banco, você teria que colocar mais controladores aí em paralelo. E em 24 volts, você poderia só aumentar o número de placas, porque teria o dobro de potência em watts para utilizar em 24 volts. Essa é a desvantagem. Porém, se você tem os dois controladores com a corrente suficiente para carregar seu banco, isso não será problema algum. Mas essa é a desvantagem desse sistema. Outro ponto importante que a gente anotou aqui, sobre o sistema do amigo, a questão muito importante que ele recebeu a dica aí do canal sobre chuveiro no sistema off-grid. Se o seu inversor não for um inversor muito potente e você não tiver um banco de bateria gigantesco, como a gente teve uma aula recente agora sobre chuveiro no Malfigredo aqui no canal, você deve colocar seu chuveiro elétrico e essas cargas muito pesadas fora do seu inversor. Você não vai estar forçando sua máquina eletrônica com uma resistência que é praticamente um curto e que não compensa usar tanta energia a descer das baterias para alimentar uma resistência de chuveiro elétrico. É muita corrente, muita potência. Primeiro, para o seu inversor, o risco de danificar ele, de diminuir a vida útil é muito grande, mesmo que você tenha um grande inversor e não tem, não traz vantagem. O custo-benefício do consumo das suas baterias para alimentar um chuveiro elétrico não compensa. Então, muito boa opção. Sempre recomendando chuveiros elétricos manter na rede da concessionária ou utilizar outros sistemas aí de aquecimento de água muito mais recente do que o chuveiro elétrico. Tem aí sistemas de aquecimento por resistência, sistema boiler, sistema aí que utilizar o próprio calor do sol, aquecendo aí alguns materiais em cima da classe, outros tipos de placa, mas o chuveiro elétrico realmente não recomendamos. Sobre a automação, uma importante observação, um amigo, também já comentamos aqui no canal, você tem a opção de fazer automação de ir ligando apenas contatoras ou a própria chave até se fazendo isso sem estar desligando o inversor. Tem gente que gosta de desligar o inversor para evitar aquele consumo em vazio na ordem de 800 miliamperes, alguns inversores chegam a 1 ampere, mas que no final aí da noite, entre a noite e o dia, não vai dar muita coisa, esse pouco consumo aí do seu banco, do inversor aí consumindo essa corrente em vazio. E a maioria dos amigos, e eu também tenho essa preferência, de não fazer a automação desligando o inversor, porque eu entendo que o ciclo de ligar e desligar, ligar e desligar, um aparelho eletrônico diminui aí o tempo de vida útil de alguns componentes aqui. Então, quem puder fazer sua automação ligando e desligando a contatora, utilizando a TS sem estar desligando o próprio inversor, por causa dessa pouca economia do banco de baterias, também recomendamos e o amigo também, no meu ver, fez um grande acerto quanto a isso. Respeitamos toda a forma de automação, quem gosta de desligar para economizar, mas estamos trazendo só o paralelo de informações para que você possa decidir da melhor forma possível. O inversor do amigo é um excelente inversor com altas funcionalidades, inclusive a gente tem esse link aí desse inversor dele com estoque no Brasil na descrição do vídeo, sempre a gente deixa aí toda a listinha com vários inversores de estoque no Brasil. Hoje, na data desse vídeo, tem o Reliab, estoque no Brasil, quando acabava com um monte de gente chorando. Tem o inversor do amigo, nas duas versões aí do EPEV, também estoque no Brasil, e algumas outras versões e novidades. Então, conferir daí na lista, na descrição do vídeo. Essas foram as informações mais importantes que eu lembrei, e se você verificar aí no vídeo alguma dúvida, que quiser perguntar a gente, deixa aí nos comentários, que a gente comenta mais alguma coisa sobre o vídeo, e o sistema do amigo, e alguma dúvida que você tiver. Então, queremos agradecer aí ao amigo inscrito no canal, Fábio Henrique lá de Sorocaba, São Paulo, que fez o que a gente pediu aí a todos os amigos. Montou seu sisteminha, deu certo com as informações do canal. Faça um videozinho, manda aqui para o canal, para a gente mostrar aí os amigos que querem montar seu sistema de energia solar, estão com dúvida, estão com medo, achando que é muito difícil, que não vai dar certo. Mostrar para eles que dá certo, você pode montar seu sistema, vai economizar sua energia e vai ser sucesso aí, ter um pouco de garantia aí de sua autonomia, e quando faltar energia, você vai ter sua casa ali com energia durante um tempo, para dizer, olha, estou aqui, meu sistema oficina está todo ligado aqui, não estou no escuro não. Beleza? Não deixe de fazer um videozinho aí do seu sistema, quando estiver pronto, e envia aqui para a gente do canal. Chegou, 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 salvezinho ligeiro para o seu primeiro, chegando no vídeo anterior e pediu, tá? Se eu quero o meu salvo, deixou cidade e estado, e vamos lá, dar um salve aí para o pessoal que chegou ligeiro no vídeo anterior. Nosso amigo Jefferson lá do Randaus, na Amazônia, grande abração, amigo, pessoal do Amazônia, grande abraço. Nosso amigo Jorge Gilberto lá do Nome Iguaçu, no Rio de Janeiro, grande abraço a todos os amigos do Rio de Janeiro, muito maravilhoso. Grande abraço, nosso amigo Adelmo Lúcio lá de Belém do Pará, grande abraço, amigo, valeu aí pela audiência. Nosso amigo Reginaldo Gomes lá de Ataleia, Minas Gerais, e nosso amigo Júlio Gonçalves Brizola lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, grande abraço, amigo, sempre dando aquela força ao canal, valeu mesmo. E nosso amigo Paulo César lá de Santa Rita, na Paraíba. Está, sim, não esqueça meu saldão aqui, estamos assistindo Santa Rita, na Paraíba. Grande abraço a todos os amigos. Deixando uns videozinhos aqui, no final, para vocês, dá uma clicadinha nos videos, ajuda aí, bota aí esses videozinhos da tela final, para rodar aí, vai, dessa força.